Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana do Investir com 100. Mais uma semana em 100 movimentos, tá? A gente está justamente só observando. O que eu vejo, a gente passa direto para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 24 do 11. Está lembrando as análises aqui embaixo na descrição, sempre bom dar uma olhada nelas, dado que eu falo um pouco aqui, mas é bem mais importante ver as análises completas, o que eu falo aqui é só por cima da operação, tá? Ambipar, vindo novamente com resultado sólido, o preço, a descasada realidade, com queda contínua por causa do apavoro todo com o follow-on, que eu vejo zero justificativa, como explicado na análise. BR Partners, resultado resiliente, continuidade aí da melhoria paulatina no resultado, mesmo num momento de maior risco percebido, isso deve melhorar bastante, com a continuidade da inflexão do macro e redução do risco percebido. Minerva, agora com a liberação ali da questão do CAD, para dar andamento na compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, não vejo qualquer justificativa para queda agressiva no preço, a operação entregando resultados sólidos, como vimos na análise passada. MRV indo na direção do retorno da entrega operacional casado com momentos anteriores, a gente vê continuidade na redução da queima de caixa, evolução nas margens brutas, de modo que zero racional para a precificação extremamente deprimida. Grupo Casas Bahia, a operação veio com o trimestre, com uma operação financeira bem suja pela quantidade de movimentos feitos, justamente para acelerar a reestruturação, consolidação do crescimento, como você quiser chamar. De qualquer forma, não vejo justificativa para a precificação nos preços atuais, dados justamente que veio de uma queda agressiva sem qualquer casamento com a entrega operacional, por mais que nesse momento a gente tenha uma entrega operacional pontualmente bem negativa, a gente não pode simplesmente extrapolar isso como se aquilo fosse ter continuidade, porque não é propriamente o resultado que a gente vê quando eu estendo o olhar para mais longo prazo. Aquilo ali é pontual neste momento por causa justamente da reestruturação. Guararapes, com entrega de abitida positiva ali na financeira, a operação de varejo um pouco mais patinando, ainda assim o preço é ridiculamente abaixo do pior momento da pandemia, que faz zero de sentido. A Edux, com entrega consistente bem positiva, redução contínua na alavancagem, precificação trazida para baixo por causa da pressão no setor como um todo, que faz zero de sentido. XP, entregando também resultados consistentes como BR Partners, com alguma melhoria contínua. Aqui no caso, diversificação maior para as operações ali que são novas verticais de negócio, cartão de crédito e por aí vai, plano de previdência e por aí vai. É mais clássico ali a instituição financeira e a gente deve ter uma melhoria considerável quando tiver uma redução do risco percebido. A Pets entregando resultados consistentes, um pouco mais pressionado nesse trimestre pela tentativa de teste de briga no preço, que acabou não resultando em maiores volumes vendidos, o que justamente faz com que eles retornem à lógica de antes, de ser uma operação diferenciada e por isso não fazer sentido a briga no preço, o que deve trazer os resultados, que teve leve redução na margem, mas deve trazer para margens mais casadas com os níveis anteriores, o que é bem positivo, a operação entrega consistentemente um resultado bem sólido, mais do que isso a gente tem uma quantidade considerável de lojas a terem maturação, o que faz com que a gente tenha aqui uma melhoria nas margens contratada para a operação como um todo. Açaí com forte movimento de crescimento por alavancagem, a gente tem algumas lojas a serem remodeladas, outras para expansão orgânica de crescimento, ainda assim a operação entrega lucro líquido, da precificação descasada, a realidade deve ter um momento bem positivo após essa demanda de caixa agressivo, por causa do crescimento mais agressivo da operação, que deve resultar em uma maior participação no mercado da operação pós esse evento todo, refletindo positivamente na operação financeira. Azul entregando resultado recorde, bem acima do pré-pandemia, a precificação 71% abaixo do pré-pandemia, que faz ridiculamente nenhum sentido. Cogna agora com nível de alavancagem indo cada vez para níveis mais baixos, então tem uma evolução contínua, entregando fluxo de caixa consistente após investimentos, melhoria contínua na operação, isso vindo de uma reestruturação da operação, precificação novamente, engatada naquele nível apocalipse, o que não faz qualquer, não tem qualquer vínculo com a realidade, certo? A gente teve alguma pressão no setor e o mercado não consegue largar esse osso. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado consistente desde a abertura do IPO, foi carregado o preço do ativo para baixo por causa da questão com o setor como um todo, o mercado está desesperado com o setor como um todo, e eu não vejo lógica, então não tem problema nenhum de alocação aqui e aguardar um delta racionalidade voltar ao mercado. A multi veio com resultado pontual, bem negativo nesse trimestre, porém, entretanto, todavia, eu não vou aqui tentar imitar as falas do primeiro parágrafo, do mensagem do CEO lá, porque eu não tenho coragem de fazer esse tipo de coisa, mas a gente teve um fluxo de caixa bem positivo, que acabou reduzindo a zero. Quando da teleconferência já estava em zero, a operação já era caixa líquida, de modo que a parte grande ali de vencimento de COV, de antecipação de dívida, essa parte toda foi tocada de fora, a operação vai fazer esforço para manter a operação caixa líquida para os próximos primeiros, mas de qualquer forma, aquilo ali deixa num nível tão pequeno de alavancagem que eu não vejo a operação tendo que lidar com o COV, nem nada, eu acho que teria ali um waiver tranquilamente. E aí a questão restante é melhoria da operação, especialmente ali na parte de mobile, de smartphone, onde a gente tem ali uns 200 milhões de reais de estoque ainda para queimar. A Loja Zener vem com uma operação muito positiva, a Delta pressionada ali por causa da Realize, mas ainda assim entregando números bem positivos no quitante de varejo de moda, não só isso, a gente tem ali caixa líquida de 1,1 bilhão de reais, o que deixa zero preocupado, a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estão fechadas, não tinha vacina, o governo não sabia o que ia fazer e por aí vai, isso daí zero de racionalidade. Assim como a Zemp, que tem essa mesma lógica de precificação ridiculamente abaixo do vagamente racional, a operação entrega um resultado com uma alavancagem, um delta mais alta, ainda assim, a gente tende a ter agora no quarto trimestre um fluxo de caixa mais agressivo que deve aliviar ali bastante na questão da alavancagem, vem melhorando o custo de mercadoria vendida como proporção da receita consistentemente, plano de expansão ali, especialmente na parte do Popais, e a melhoria contínua do ecossistema digital, são coisas que fazem ali com que o preço não tenha sentido. A Alpargatas, ainda continuando ali no movimento de melhoria operacional, depois daquela fundada, se não me engano, no quarto trimestre de 2022, certo? A operação sólida, porém, passando por um momento aí de ter que apertar cinto, remodelar a forma de fazer o negócio, ainda assim, nada que justifique a precificação atual, eu tenho o gestante aproveitado para aumentar a posição para que, numa volta à normalidade, a gente tenha esse ganho que ficou ali contido justamente pelo apavoro generalizado. Moble toda engatilhada para quando tiver algum nível de liberação no consumo, não vejo, dado caixa líquido e a capacidade dela de controlar ali queima de caixa, não vejo nenhum risco de sobrevivência da operação, para não sobrevivência da operação, de modo que, assim que a gente tiver algum nível maior com a continuidade da reflexão do macro, redução de juros, algum nível maior de liberação de consumo, a gente deve aproveitar violentamente ali, dado que a operação tem melhorado margem de contribuição consistentemente trimestre a trimestre. Mega ou Mega Energia, Serena, se não me engano, agora eu já não lembro mais o nome da operação, isso fica trocando de nome direto, acaba confundindo tudo. Serena? Acho que é Serena. Bom, a operação vem aí continuamente fazendo muito bem o trabalho de desenvolvimento de projetos e colocar para funcionar, a gente tem aí aberto ainda o Assuro A5 e o Good Night One, possibilidade, com a continuidade da redução dos juros, de começar a iniciar novos projetos, a gente vai ver como acontece, mas o resultado entregue nesse trimestre que ainda não foi analisado, bem positivo, está bem forte, o que é esperado justamente no segundo semestre é a melhoria. Deve ser beneficiada também pela pelo EUNINHO, que estão falando de ser super EUNINHO. NeoGrid vem fazendo o trabalho de reestruturação da operação, ele foca nas partes mais rentáveis para eles, agora com foco mais forte no Consumer Package Goods, se pedir no Brasil, então uma redução nos ganhos da receita fora do país, foco mais no Consumer Package Goods aqui no Brasil, o varejo ali, especialmente supermercado, esse tipo de coisa, toda uma modelagem explicada, toda uma quantidade de aplicativos e coisas que podem ser usadas por esse setor durante a teleconferência, o que é bem interessante, é bastante coisa diferente mesmo, se eles têm toda uma estrutura, é mais do que se eles têm um one-stop-shop, independente de qual parte dessa cadeia você esteja, você consegue ter tudo, acesso a absolutamente tudo com eles e eles acabam sendo complementares a outros serviços que possam estar sendo usados. Muito positivo. Melnick, para fechar aqui, com a operação focada ali em Porto Alegre e região metropolitana, a gente tem a continuidade da redução nos estoques e a compra de terrenos com cash evitando fazer por permuta, justamente melhorando margens brutas das próximas safras ali de... das próximas safras de imóveis que eles vão justamente de lançamento. Então assim, veja a operação como precificada deprimidamente e a operação está indo em uma direção que acaba sendo positiva. Então não vejo racional para isso, vejo como muito descontado. E dúvida! dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o primeiro detalhe, bora que ainda tem mais análise aí. Valeu, galera, beijão!